Música Muito boa noite meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martínez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Recebo hoje aqui Écio Otto Ramos Duarte, promotor de justiça, doutor em direito pela Universidade Carlos III, de Madrid, na Espanha. E com estudos avançados em direitos fundamentais pela Universidade Carlos III, de Madrid, na Espanha. Mestre em direito constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Piauí. Autor, jurista e está nos dando o prazer imenso de oportunizar um bate-papo. Isso é um amigo, né? Com os nossos telespectadores, amigos, exatamente. Sobre essa questão tão importante para todos os brasileiros, que é a nossa Constituição, o nosso direito constitucional. Bom, eu queria começar pela apresentação perguntando o seguinte. Como é que foi a sua decisão de enveredar pelo ramo do direito e, mais, pelo ramo do direito constitucional, como um dos precursores desse debate, desse movimento do neoconstitucionalismo no Brasil? Pois, muito boa noite, nossos telespectadores, né? Boa noite, Paraná. Quero agradecer o convite formulado, né? Para tentar explicar alguma coisa aqui do neoconstitucionalismo, sobre a minha vida acadêmica. E agradecer também ao programa de mestrado das Faculdades Integradas do Brasil, da Unibrasil, o mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia, por ter me convidado a proferir uma palestra para a turma do mestrado na disciplina da professora Estefânia Barbosa, com a presença do meu querido, também, amigo, Paulo Ricardo Schier. Quando você me pergunta por que eu enveredei para o ramo do direito e, depois, para o direito constitucional, na verdade, o primeiro curso que eu fiz na Universidade Federal do meu estado, na Universidade Federal do Piauí, ainda que eu seja cearense, mas eu adotei o Piauí como, não é, residência, hoje sou promotor de justiça ali no Piauí, é, na verdade, a minha paixão pelo direito se deu, primeiro, pela filosofia, não é? Então, eu fiz o curso de filosofia, na época, um curso que, em tese, não consegue dar uma satisfação financeira para a pessoa, não é? Mas, eu estava bastante empolgado e tinha uns padres amigos que estavam, também, lecionando na Federal. E, aí, depois, eu fiz uma disciplina chamada Filosofia do Direito, não é? E introduzou a filosofia e a filosofia do direito. E, daí, então, decidi fazer o vestibular, depois de cinco anos, que terminei o ensino médio, o segundo grau, fiz o vestibular e fui aprovado, graças a Deus. E, desde, então, desde 89, que eu venho dentro do ramo do direito. E o direito constitucional, Rocha, veio a partir do momento em que eu fiz o mestrado da Universidade Federal do Ceará, que é em Ordem Jurídica Constitucional. Aí, comecei a me apaixonar pelas disciplinas do direito constitucional, não é? Mas, a teoria da argumentação jurídica, a questão da teoria dos princípios e tudo que envolvia, principalmente, a parte de teoria do direito e filosofia do direito e teoria política do direito constitucional. Então, se deu através do meu contato com disciplinas teóricas, dogmáticas e outras do mestrado em direito constitucional. Aí, comecei a minha paixão pelo direito constitucional, porque, na verdade, a minha primeira paixão, o meu primeiro romance foi com o direito penal, não é? E eu estava muito impressionado porque eu tinha lido Direito e Razão, do Ferraioli, não é? E também impulsionado pelo meu amigo Geraldo Prado, lá do Rio de Janeiro, que hoje é desembargador, e frequentando congressos. E fiz uma mudança no meu projeto de dissertação, que, no início, eu fiz o projeto para falar a questão da influência do direito constitucional no direito penal, não é? Na época, que veio depois a ser o fenômeno que todo mundo comenta, que é a constitucionalização do ordenamento jurídico em todas as esferas do direito. Mas eu tive essa mudança porque tive uma disciplina no mestrado chamada Teoria do Direito, e nela eu vi, nessa disciplina, eu tive a oportunidade de ver as teorias da argumentação jurídica, as teorias pós-positivistas, e, a partir de então, eu disse, não, o meu negócio é realmente casar a teoria do direito com o direito constitucional. Então, a partir daí, eu comecei a ter contato com essas disciplinas, que vieram a culminar também com o doutorado em direito, na Unifor, doutorado em direito constitucional, tendo defendido a minha tese em junho do ano passado. Sob a orientação, faço questão de dizer, de duas pessoas que se tornaram grandes amigos e que eu admiro muito no Brasil, que são os constitucionalistas Martônio Monte Alverde, Barreto Lima, do Ceará, hoje é o representante, o professor responsável pela avaliação dos cursos de direito de pós-graduação no Brasil da CAPES, e o professor Lênio Luiz Streck, que é um amigão do peito e... Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Bom, e essa ida para o neoconstitucionalismo? Logo depois, veio essa primeira edição em língua espanhola, dessa parceria com a... Perfeito. ...Susana Pozzolo. Eu vou aqui... E aí entra pesado, né? Porque já escreve, já publica sobre o tema neoconstitucionalismo. E como é que foi essa... Tudo bem. Eu tenho um carinho muito grande pela Espanha, não é? Eu considero minha segunda pátria, né? É claro que não votou ser pela Espanha na Copa, né? Mas... Mas assim, eu fiz grandes amigos na Espanha e na Itália. E o meu contato com a Espanha... Eu tive minha licença concedida em 2003, né? Pelo Ministério Público. Para estudar na Espanha. Dentro do programa de estudos avançados em direitos fundamentais da Universidade Carlos III de Madrid. E dentro da Universidade Carlos III de Madrid. Dentro do programa de doutorado da Carlos III, né? Eu tive contato com vários professores italianos, né? Um deles foi o professor Paolo Comanducci. Que é o diretor, coordenador do departamento Giovanni Tarello. Que é um departamento de direito que fica... Que está localizado na cidade de Gênova, na Itália. Tendo sido aluno do Paolo Comanducci dentro do programa de doutorado da Carlos III, ele me convidou para passar uma semana em Gênova estudando e discutindo um paper que o professor Ernesto Gasson Valdez, um filósofo, um jurista argentino, muito famoso, e comparecer ali naquele departamento e ter contato com os professores, com alguns doutorandos e participar da discussão do talher, né? Do paper que ele ia apresentar. E lá nesse departamento, Rocha, eu conheci a professora Pozzolo, né? E a professora Pozzolo já tinha desenvolvido algo em torno do neoconstitucionalismo, né? Ela foi a precursora, digamos assim. Na verdade, esse termo foi cunhado, essa expressão, esse epíteto, né? Por dois professores, discípulos do professor Comanducci, né? Que é o professor Mauro Barberes e a professora Pozzolo. E o Paulo Comanducci também. Mas a expressão, a ideia original mesmo, se deu com a Pozzolo, né? E tendo contato com a Pozzolo, nós afinamos mais ainda a nossa amizade, né? O interesse do mesmo objeto de pesquisa, né? E aí eu escrevendo já a minha tese, e eu comentei com ela se não seria viável, não é? Isso seria proveitoso a gente lançar uma obra no Brasil, inédita, claro, uma obra completamente diferente da obra que ela tem na Itália, em torno do neoconstitucionalismo. E ela, de pronto, aceitou, né? E aí, nesse livro que você já fez menção, está na terceira edição, que é o livro Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico, para minha satisfação, bastante adotado nos programas de pós-graduação no Brasil, aqui em Curitiba também, no Paraná. E aí eu faço, nesse livro, a primeira parte, que é uma introdução às formas atuais de positivismo jurídico e as características do neoconstitucionalismo. E a Suzana, no segundo momento, vai dissertar sobre o desafio, os desafios que se manifestam em face da adoção de um paradigma neoconstitucional. E como esse desafio é capaz de ser enfrentado desde uma ruptura com os paradigmas positivistas. Eu vou chamar o intervalo, nós voltamos em seguida, e daí, dando explicações sobre esse tema, para que todos possam compreender também por que a nossa Constituição é longa, é grande, com muitos artigos, tem tudo a ver com o que nós vamos conversar na sequência. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos aos estudos da RenteCMT, no Jogo do Poder, recebendo hoje o professor jurista S. Otto Ramos Duarte. Bom, eu já recebi aqui o ministro Barroso, Manoel Caetano Ferreira Filho, Fachin, a própria professora Stefânia, a gente esteve aqui também, o professor Clemerson, Cleve. Já recebi muita gente aqui falando sobre esses 25 anos da nossa Constituição. E a grande questão que se coloca para os leigos, e muita gente critica esse aspecto da nossa Constituição, é que ela ficou muito grande, muito densa, cheia de artigos, com muita coisa que nem deveria estar lá. E um dos fatores, lógico, é que a gente saía de uma ditadura, a Constituição foi o final da transição para a democracia, e a sociedade estava desconfiada. Um setor da sociedade desconfiado do outro, e todos desconfiados de que a ditadura pudesse, uma hora dessa, voltar. Essa semana mesmo, tem uns saudosistas aí, convocando uma marcha com Deus, pela família e pela liberdade. Certamente vão fazer essa marcha no inferno, que é onde estão todos os que fizeram essa marcha em 64. Mas, essa desconfiança toda gerou uma situação em que todos queriam pôr na Constituição aquilo que representava a sua visão dos diversos segmentos que iam recorrer à Constituinte. E a Constituinte era uma coisa fantástica, o Congresso recebia 10 mil pessoas por dia, todo mundo indo lá, defender os seus interesses. Perfeito. Bom, esse é um dos aspectos, porque ela ficou longa, mas não é só por isso. As Constituições longas são uma característica do pós-guerra. Então, eu queria que você, dentro dessa perspectiva, esclarecesse para os nossos três pedidos, se isso é um mal, o fato da nossa Constituição ser assim, diferente da americana, que é pequenininha, ou se isso é uma virtude da sociedade brasileira, por conta da sua diversidade tão extraordinária. Eu diria que o problema, o buziles da questão, que é um nome que o Lênin gosta muito, não é o fato tanto de ser o tamanho da Constituição, mas a utilidade que dela possa ser feita. Então, eu creio até que deve-se comemorar esses 25 anos, justamente em função das garantias que essa Constituição trouxe, dentro daquilo que foi uma ruptura paradigmática, digamos assim, de um ciclo do Estado legislativo, de direito, para o Estado constitucional de direito. Nós tivemos uma mudança, então, porque nós tivemos a adoção de uma fórmula política, que é o Estado democrático de direito. E como Estado democrático de direito, a Constituição elenca um denso catálogo de direitos fundamentais e outras garantias, direitos e garantias, justamente para assegurar que o pluralismo, existente na sociedade brasileira, seja representado por normas que visem justamente garantir essas diferenças, não é? E garantir que as crenças compartilhadas, os valores que nós temos condensados na nossa sociedade e que vão se atualizando com a jurisprudência, sejam realmente representados por uma carta normativa, que deixou de ser uma mera carta política com diretivas de organização política do poder e passou a ser uma carta de princípios, uma carta normativa, que vincula as leis infraconstitucionais, tanto no aspecto formal quanto no material, e desde a qual deve-se pensar o ordenamento jurídico brasileiro. Agora, essa virada das constituições dos chamados Estados liberais para os Estados democráticos, com essa modalidade, com esse tipo de Constituição, se deu a partir do início do século XX, a partir de 1900 em diante, até 1945, essa primeira parte do século. Na verdade, é assim, Rocha, a gente tem que entender o grande fato que culminou com a questão da importância de conteúdos principiológicos, se deu com o julgamento de Nuremberg. Então, após a Segunda Guerra, nós tivemos a Constituição Italiana, em 1947, a Constituição Alemã, em 1949, a Constituição... Mexicana? Sim, a Constituição Mexicana de Weimer, em um período anterior, bastante avançada. Houve uma Constituição portuguesa, em 1976, a Constituição... A nossa, em 1946, também era nessa linha, né? Era. Mas o que eu quero destacar aqui é que essas Constituições do pós-guerra têm uma natureza diferente do Constitucionalismo antes do Segundo Pós-guerra. Esse Constitucionalismo aqui é um Constitucionalismo normativo, onde houve realmente a constitucionalização de todo o ordenamento jurídico. O que não tinha ocorrido antes da guerra, naquelas Constituições que pairavam pela Europa? Nós tivemos, assim, uma... Houve uma preocupação muito grande por pautas de justiça, não somente por pautas meramente formais, legais. Isso depois da desgraceira toda com o nazismo, o fascismo fizeram pela Europa, do neve-guerra. Nesse ponto, a gente pode dizer que também a atividade jurisprudencial cresceu muito. É uma das acusações ao neoconstitucionalismo, é o exacerbado protagonismo do poder judiciário. Mas tem que se entender um certo ativismo no poder judiciário justamente para realizar, materializar os direitos que estão previstos nessas cartas. Eu queria aprofundar mais essa questão do ativismo no próximo bloco. Eu queria aqui só, então, compreender que, na tua opinião, o fato da Constituição ser grande, ser densa, com vários artigos e muitos princípios, não é um defeito. Não, em si, não. Não é um defeito em si. O que o defeito é? É porque o defeito é interpretar essa Constituição de forma meramente subjetivista ou solipsista, digamos assim. Ainda numa visão, num paradigma positivista de direito que pode, inclusive, chegar ao ponto de atribuir qualquer sentido ou qualquer conceito a uma determinada norma. A gente sabe que a norma, existe o texto da norma, e a norma, não é? Então, a norma, ela só ocorre no caso concreto, nas circunstâncias fáticas. O que nós temos que denunciar e desenvolver estudos é visar controlar racionalmente esse poder decisório que é muito grande na mão dos juízes ou na cabeça dos juízes. Então, esse paradigma positivista de se aproximar ao fenômeno jurídico, ele precisa ser superado urgentemente. aqui, eu defendo que nós não tenhamos margem ou quase nenhuma margem para discricionariedade. Então, o juiz que decide conforme a sua consciência ou conforme a sua subjetividade, conforme o seu critério moral, tudo isso são visões que devem ser ultrapassadas. Por quê? Porque hoje nós temos que interpretar a Constituição dentro de uma história, dentro de uma tradição, como a brasileira, que depois a gente pode criticar a importação de modelos, como a brasileira que tem uma certa história, uma tradição e deve ser interpretada de uma forma que a moralidade política que hoje nós temos no Brasil precisa, a moralidade crítica, precisa ser realmente atualizada mediante a adjudicação judicial, garantindo os princípios e garantindo os direitos fundamentais. que estão na Constituição. Eu vou chamar mais um intervalo e aí na volta nós avançamos naquele item que comentamos aqui do problema do ativismo. Também, né? Ok. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida, hoje conversando com Hércio Ramos Duarte por O Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da rede CNT para a sequência do Jogo do Poder com Hércio Otto Ramos Duarte hoje aqui no Jogo do Poder. Bom, fala-se em positivismo, pós-positivismo, neoconstitucionalismo. Para o telespectador que não é versado nesse campo, mas que é tão importante na vida de todo mundo, de todos, apenas para a gente diferenciar as pessoas compreenderem o que é isso, eu sou formado por um período em que nós não tínhamos uma constituição programática com conteúdos de eficácia normativa como nós temos hoje. Constituição do tempo em que eu fui formado era a constituição do tempo da ditadura. Certo. Eu terminei meu curso em 85. Naquele tempo não se falava em constituição quando ia se interpretar o direito. Nós falávamos do código civil, do código penal, do código tributário, de todos os códigos. direito, na verdade, ele era codificado. Perfeito. E a interpretação desse direito era uma interpretação positivista. O escrito lia o texto do artigo e aplicava. Mas mesmo assim fazia sempre um espaço para a discricionariedade. Aí vem a constituição de 88 e ela impregna todo ordenamento, obriga que todo ordenamento seja compatibilizado com ela e ela passa a irradiar efeitos luz sobre tudo isso. É verdade. E a constituição tem princípios que demandam na sua interpretação muitas vezes um forte exercício de subjetivismo e de contaminação da moral do cidadão, do sujeito, do juiz, do togado que está interpretando aqui, do decisor. O que mudou daquele sistema que também tinha uma dose de discricionariedade na interpretação da lei para esse novo sistema de princípios? Perfeito. tua abordagem foi extremamente didática e facilita inclusive uma certa explicação. Você é um advogado primoroso e agora está trilhando o caminho da academia. espero que fazendo aqui um parênteses espero comparecer ao lançamento de sua obra e de suas obras e poder também quem sabe um dia uma hora dessa qualquer hora dividir uma mesa uma mesa acadêmica mas assim a forma como você coloca Rocha é interessante por que há uma distinção da adoção da assunção pelo juiz de uma atitude diferente quando se vivenciava o protagonismo dos códigos aqui até uma frase muito famosa de um constitucionalista brasileiro Paulo Bonavides cearense ontem os códigos hoje as constituições e ele diz mais diz que os princípios são representam o coração das constituições bom em virtude desse amplo catálogo de direitos fundamentais e também a amplitude dos princípios o que aconteceu? houve uma ruptura com a ideia que nós tínhamos de princípios antes existia uma ideia dos princípios como princípios gerais do direito e eles estavam onde? na lei de introdução ao código civil e eles eram equiparados a analogia dos costumes dos princípios gerais do direito eles eram utilizados quando o ordenamento não tinha uma norma que se aplicasse diretamente no caso então os princípios eram aplicados de forma subsidiária de forma última hoje nós temos o que o Lênin-Streck denomina de tese da descontinuidade nós não temos mais a compreensão ou a continuidade desse entendimento de princípios hoje o entendimento que nós temos de princípios é outro em que sentido? os princípios não são mais utilizados de forma subsidiária mas são utilizados em primeiro plano na primeira oportunidade por que isso? porque as normas a jurisprudência o caso concreto quando o juiz vai analisar ele vai ele vai vislumbrar naquele caso qual é o princípio que deve prevalecer naquela situação concreta ou qual é o princípio que tem que conduzir a sua argumentação por isso que se diz que por trás de toda regra tem um princípio que a determina o princípio é aquele que torna a constituição viva é aquele que move a constituição nós temos um autor muito importante que é o Ronald Dworkin que é muito lido muito discutido e polêmico mas vale a pena aos alunos e todo mundo conhecer independentemente de ser jurista ou não e que o Dworkin coloque que o juiz deve decidir por princípios e não por argumentos de política daí também a tese de que o judiciário se atenha ao caso que está decidindo e não faça nenhuma ingerência na esfera de atuação dos outros poderes outra diferença que a gente pode dizer também é o seguinte se numa visão positivista o juiz em um determinado caso em que se mostrava uma indeterminação da lei ou seja a lei era vaga não previa aquela situação no modelo positivista se defendia que o juiz poderia preencher aquela lacuna comatar aquela lacuna criando o direito para o caso concreto e atuando como se fosse um legislador essa é a explicação positivista a explicação pós-positivista e por que que ela é pós-positivista porque o pós-positivismo as teorias pós-positivistas a teoria da argumentação do Alex a teoria do Dworkin a teoria do Habermas a teoria hermenêutica filosófica do Gadamer do Heidegger a nova crítica do direito do professor Streck brasileiro todas elas se preocupam ou colocaram como mais importante o enfrentamento de questões jurídicas que tem relação com a moral e a política ou seja o direito não é visto mais de forma só pura isolado do mundo da moral e do mundo da política e também deram uma prioridade essas teorias a questão de enfrentar as condições de indeterminação do direito o que antes o positivismo não priorizou isso o positivismo não priorizava isso porque o positivismo dizia que questões extra jurídicas como questões morais e questões outras não eram questões atinentes ao ramo do direito e por isso mesmo o teórico ou o julgador não poderia preencher esse espaço com uma determinada regra ou norma que o próprio sistema previa o que os princípios constitucionais de hoje permitem dificilmente se pode imaginar uma situação o que você pode falar sim é que daí eu posso te dizer o seguinte do mesmo jeito que a discricionariedade era um mal no positivismo hoje também há quem advogue mesmo com a carta de princípios por uma certa discricionariedade e daí nós poderíamos aqui falar também sobre o fenômeno do pan-principiologismo e dizer que o risco que se corre no pan-principiologismo que é na exacerbada criação de princípios para responder a todos os casos de indeterminação jurídica esse risco de decisionismo de arbitrariedade que pode ocorrer com os princípios também ocorria em muito maior grau com a subsunção positivista porque se o juiz é livre para criar o direito no caso concreto ele vai criar o direito que ele entender conveniente no caso concreto por que que hoje você colocou por que que hoje é diferente também diferente porque esses princípios esses direitos fundamentais esse denso catálogo de direitos fundamentais não são não conseguem ser explicados ou não conseguem ser enfrentados com os métodos tradicionais de interpretação jurídica que são os métodos gramatical método lógico histórico método histórico e tal esses esses métodos eles são insuficientes para explicar digamos assim a riqueza e a o detalhamento de princípio dessa carta de princípios daí que nós temos a necessidade de desenvolver novas técnicas argumentativas que a ponderação é uma delas a ponderação nada mais é do que um procedimento argumentativo que visa estabelecer a prevalência de um princípio numa determinada situação em detrimento do outro é só isso mas há quem não gosta da ponderação é porque ela é criticada por alguns autores exatamente inclusive pelo próprio Lennon Streck na verdade a ponderação é é uma técnica utilizada né é desenvolvida né também principalmente por Robert Alex né e é uma técnica que que consegue explicar digamos assim esse conflito que há de princípios num caso concreto aqui nós poderíamos ter por exemplo a liberdade de expressão e o direito à honra direito à imagem né desde logo é preciso esclarecer que nós não podemos como nós não podemos fixar em abstrato qual é o princípio que vai estabelecer o caso concreto é que vai determinar circunstâncias do fato concreto do fato espécie é que vão determinar qual princípio vai prevalecer em função do outro o outro princípio não vai deixar de existir no ordenamento e isso decorre de um juízo de ponderação de um juízo de ponderação perfeitamente o juízo de ponderação é inexorável é isso que eu quero dizer é inexorável a tarefa hermenêutica argumentativa num estado constitucional preenchido por uma carta normativa como hoje só para fechar esse bloco para a gente ir para o próximo no exercício do juízo de ponderação para escolher qual o princípio vai prevalecer no caso concreto o juiz pode utilizar de argumentos morais próprios ou ele tem quando ele ele traz a moral para esse campo de decisão ele está obrigado a utilizar a moral da constituição a moral da sociedade ou ele pode usar a dele não é uma ingenuidade a gente achar que o juiz nunca vai usar ou que não deve usar a moral que ele próprio traz que ele carrega porque na verdade quando o juiz vai decidir um caso em primeiro lugar eu tenho aqui uma imagem muito interessante que é o romance em cadeia o romance em cadeia é uma figura uma metáfora que o door que utiliza é para explicar como é que o juiz tem que encontrar a resposta correta então você tem cinco seis ou sete pessoas que vão construindo o capítulo daquela novela do romance sendo que sempre o autor seguinte conhece da história construída pelos autores precedentes o que é que o autor final vai ter que construir em função dessa história narrativa ele vai ter que construir ele vai ter que encontrar o melhor final para aquele romance o melhor final para a novela o mais correto o mais correto o que? com aquela história produzida pelos autores anteriores então o juiz faz nada mais do que isso ele constrói a resposta correta ele deve construir a resposta correta imaginando qual é a resposta mais adequada mais correta para toda aquela discussão que houve no processo desde a petição inicial até os recursos razões de recursos e tal então ele vai ele vai fazer uma construção interpretativa da resposta e daí que sempre nós entendemos que o juiz tem que usar se ele vai aplicar determinado conteúdo de justiça ele tem que usar ele tem que saber qual é a moral compartilhada na sociedade que não é a moral exatamente a moral dele mas qual é qual foi o conteúdo de moral que migrou para o direito naquela situação concreta qual é a moral digamos assim compartilhada dentro da história efetiva da sociedade e daquele processo que deve prevalecer naquele caso isso explica porque o nosso ministro Levandoviz que é um católico fervoroso votou a favor do casamento gay no Supremo Tribunal Federal mas nós vamos para um intervalo o último e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com S. Otto Ramos Duarte Bom Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico essa aqui é terceira edição é terceira edição terceira edição eu quero logo ofertar a você esse é meu esse é seu esse é meu que eu autógrafo o senador Roberto Requião nosso senador paranaense tem um projeto no Senado Federal que ele propõe que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam eleitos ao invés de indicados como é essa modalidade hoje eu pergunto esse sistema que nós temos no Brasil de Suprema Corte não é igual ao americano porque eu lembro que esses tempos atrás um novo ministro tinha um ministro negro na Suprema Corte americana e eu não me lembro o nome e foi substituído por um se aposentou e aí o presidente indicou um outro ministro negro lógico conservador e ele assumiu e deu uma declaração dizendo que estava muito preocupado que havia uma carga muito grande de trabalho que ele teria que dar conta mas ele se sentia preparado para enfrentar aquilo e resolver aqueles casos todos que estavam pendentes aí eu vamos ver 28 casos ele tinha que julgar no Brasil o ministro do Supremo tem uma carga de processo desumano absurdo e porque o Supremo virou caudatário de toda causa chega no Supremo mas o sistema você considera que ele vem funcionando bem esse sistema no que nós temos que melhorar ele e aí essa pergunta de que é necessário nós alterarmos a forma de indicação dos ministros para o Supremo e você acha correto que o ministro do Supremo tenha mandato? É na verdade assim são questões muito complexas o que eu posso assim dizer o que eu penso na minha minha concepção é que o Brasil ele a nossa história constitucional recente tem se tornado muito episódica e as pessoas tem também fulanizado muito a discussão partindo para desqualificação de ministros o que não é correto o que eu considero importante é que nossa constituição de 88 quer dizer poucos anos ainda 25 anos a história desse nosso Supremo Tribunal Federal a partir da égide da constituição portanto é uma história também nova 25 anos eu entendo o seguinte que a nossa sociedade ela está em eterno processo de aprendizagem e em eterno processo de crítica em relação às decisões judiciais eu não concordo que se apresente uma proposta eu acho que não seria viável no Brasil a questão de eleição e a questão do mandato aí eu teria mais simpatia de um determinado tempo para o exercício daquele munos mas a questão de eleição de ministro eu não vejo que seria um critério que seria adequado no Brasil o que eu vejo é que a crítica jurídica hoje que se faz a partir também da publicidade do julgamento do Supremo nós temos realmente os ministros nós temos que conhecer as razões que os ministros levam para fundamentar e justificar suas decisões isso é perfeitamente admissível numa sociedade democrática o que nós não concordamos é que as pessoas partam para a desqualificação e para digamos assim a subjetivização de uma posição que um determinado ministro toma em relação a uma determinada tese eu sinceramente confio que a nossa história constitucional nosso tribunal é um tribunal que está que está digamos assim aprendendo com o tempo e a posição que eu tenho rocha é essa eu não concordo que se a questão do princípio contra majoritário a questão aí sim nós poderíamos enfrentar a grande questão que houve do grande debate no século XX que foi entre Kelsen e Carl Schmitt sobre o guardião da constituição quem controla o controlador que é daí que vem essa natureza contra a majoritária do judiciário o Alex vai dizer que a legitimação do poder judiciário ela se dá pelo caráter argumentativo digamos assim quando se tem uma decisão que foi bastante discutida que foi objeto de discussões profundas que foi objeto de um exausto de exaustos raciocínios de argumentos e que mesmo que nós não concordemos com a disposição mas estaria na argumentação na justificação na motivação da decisão judicial o seu caráter de legitimidade e não no fato de um determinado ministro ser eleito então eu penso que os ministros tem feito um esforço muito grande de fundamentarem as suas decisões de motivarem as suas decisões porque por exemplo o Lenio o Lenio Streck adota inclusive que nós temos um direito a ter respostas corretas no direito do judiciário então eu diria que os juízes que eu eu sou um otimista nesse ponto eu não sou um pessimista eu sou um otimista sou um idealista e torço para que tudo dê certo claro que eu tenho minhas posições não concordo com determinadas decisões de ministro mas o que eu quero dizer é isso é que os ministros tem essa concepção de que tem que encontrar a resposta mais adequada a resposta correta para as demandas que lá surgem o que eu não concordo é que o Supremo às vezes decide questões de natureza estritamente políticas alguns justificam isso em face do vazio do legislativo da inércia do poder legislativo mas eu mesmo em face da inércia do poder legislativo eu penso que o Supremo não tem essa atribuição de decidir questões eminentemente do legislativo questões políticas daí que nós temos também uma preocupação hoje em função de um desenvolvimento de teorias também da argumentação e da racionalidade no legislativo no processo legislativo porque o processo legislativo ele vai também a partir de discricionariedades poder dizer eleger quais são as opções políticas porque o legislativo também interpreta a constituição não é só o Supremo que faz isso então eu diria isso e oportunamente eu vou autografar seu livro ok nós estamos aqui chegando ao final do eu quero agradecer esse livro essa terceira edição quem quiser adquirir qual é o caminho? na verdade esta daí é a segunda edição a terceira edição é essa daqui que é pela editora conceito é só no caso da pessoa interessada nesse livro que é o nosso terceiro livro eu tenho um livro que eu organizei com o Dimitri de Moules que é teoria do direito neoconstitucional tem a minha dissertação de mestrado que é teoria do discurso e correção normativa do direito e esse livro quem quiser adquirir entrar no site da editora conceito e através do site fazer o pedido estou agora na expectativa de lançar o próximo livro que é a minha tese de doutorado a editora conceito é www.conceitojur.com.br é de Florianópolis é aqui perto é pertíssimo são nossos vizinhos e o custo do livro é tão pequeno não é 50 reais tá bom mestre foi um prazer imenso tê-lo aqui no Paraná e aqui no Jogo do Poder foi um privilégio ah mas o privilégio é todo meu sempre será sempre será uma honra para mim comparecer ao Paraná e poder compartilhar momentos com você com os professores com a academia para mim é uma honra muito grande e para você que ficou conosco até agora muito obrigado obrigadíssimo um grande abraço uma grande semana vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder um grande abraço a todos vocês e no próximo domingo